Tupi FM Tupi FM Você em primeiro lugar Pedágio, Tupi FM, Fernanda, Passos, Marcos e Belúcio, tudo bem? Você ia falar Fernando Sorocaba Imagina, que horror! Não, tô brincando Meus amigos íntimos do coração confundiu o nome da pessoa E pra variar, mais uma vez você entrevistando a gente, deve ser a quinquagésima nona vez Vocês tem carteira assinada? De que? Trabalho? Não, eu tenho carteira da Ordem dos Músicos Tem? Você tem? Trabalhei, assim, em outras coisas Fiz dublagem, fiz locução, produção de vídeo Mas isso não necessitava de uma carteira de trabalho Porque eu não era um funcionário registrado, eu era freelancer, né? Mas já trabalhei, vendi videoquei, fiz um monte de outras coisas Até, eu acho que nem importa tanto a carteira assinada E se o trabalho que você faz, você tá exercendo E a gente trabalha com a música A carteira de trabalho do Músico é OMB, né? Essa aí eu tenho Eu tenho uma assinatura na minha carteira lá De trabalho, uma só Eu não me lembro de onde eu trabalhei tanto Foi dele mesmo Eu acho que eu era Da minha, do meu pai Tá longe, foi dele É, foi alguma coisa assim, mas eu tenho Vocês acham legal começar a trabalhar de pequeno? Ou você acha melhor crescer um pouco pra saber o que... Eu acho melhor crescer um pouco, pra saber o que que é Eu acho legal Até mesmo na música, assim Eu acho que é duro você pegar e enfiar uma criança, assim Pra mexer os trens, assim Eu acho que é meio complicado Acho que tem que esperar a criança crescer Ver se ela tem talento mesmo Ver o que que ela quer E... O que que você faz pra ser um bom profissional? Eu trabalho nos dias de semana que a gente tá de folga Procuro estudar bastante música Ouvir muitos repertórios Conversar com os amigos do meio E procuro aperfeiçoar muitas coisas que eu não tenho Que a gente acha que é de defeito Tanto eu quanto o Marcos A gente sempre repara um no outro Tenta corrigir Pra tentar melhorar cada vez mais E se cuidar também Eu me cuido pra poder estar com a voz boa Pra fazer um show Me apresentar bem Eu acho que pro cantor é isso, né É dormir bem É se alimentar bem Pra poder fazer um bom show Se o seu filho quisesse seguir sua carreira Você deixaria? Logicamente Eu deixaria e ajudaria É Lógico Eu acho que eu ia Primeiramente preparar Eu acho que Eu não gosto de ver um artista Às vezes diz Preparado, começando o negócio Eu ia querer preparar a minha filha Ensinar ela Como se importar no palco Como cantar Colocar ela pra fazer show pequeno Pra ela pegar a estrada Pra depois trabalhar Um artista que nunca teve estrada Nunca fez show Direto ir pro estúdio gravar E de repente fazer sucesso Não tem base pra segurar a onda não Porque não é fácil não Então eu ajudaria com certeza Mas dessa forma Bem, se você não fosse cantor Seria? Ai, não sei Eu trabalhei no meio artístico Porque eu gosto muito Assim Do que eu faço Até trabalhei com dublagem Fiz propaganda e tudo Mas eu só me vejo Cantando mesmo Não quero nem pensar Numa outra hipótese E você? Eu seria Sei lá Eu faço muito negócio Eu já vivi de fazer negócio Fazer rolo e tal Eu acho que eu montaria um negócio pra mim Eu não ia conseguir Eu ia viver de fazer filho É, eu não ia conseguir Ser empregado assim não Eu gosto de pegar E dar um jeito de ganhar dinheiro Eu consigo Tupi FM Você em primeiro lugar É, eu não ia conseguir Eu vou ficar